Hoje eu vou estar ensinando para você essa delícia, essa rosquinha lactose free, muito fácil de fazer e rende bastante, rende em torno de 30 a 40 rosquinhas, gente, e é uma delícia, é só você seguir passo a passo a receitinha. Vou começar pegando três bananas bem madurinhas, gente, banana bem madurinha não é sinônimo de banana estragada, tá? Então vamos pegar essas bananas e vamos amassar muito bem. Pode ser qualquer tipo de banana que você tiver. Então já vou amassar com um garfo. Enquanto isso eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações aqui no canal. Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então vem pra cá e não se esqueça de ativar o sininho. Pra sempre que eu postar uma novidade, você ser notificado e vir conferir junto comigo. Então vou amassar agora. Bem amassadinha. Bem amassadinha. É uma receita que ringe bastante. Ringe em torno de 40 rosquinhas, dependendo do tamanho que você fizer. Então bem amassadinha. Vou estar transferindo agora pra uma vasilha maior. 1 ovo inteiro. 120 ml de óleo. 1 pitada de sal. 1 pitada de sal. Vamos misturar. Essa rosquinha é lactose free. Uma xícara de açúcar. A medida da minha xícara é de 240 ml. 1 pitada de sal. 1 pitada de sal. Duas xícaras de farinha de aveia, ela é bem fininha. Se ficar uns pedacinhos, não tem problema. Essa minha aveia, eu bati no liquidificador. Então, se você não tiver a que você já compra, é só você bater a sua aveia. Todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou começar a acrescentar farinha de trigo, aos poucos. Vou acrescentar uma xícara. Vou misturar. Juntamente, vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Duas xícaras. Três xícaras. E agora, é mão na massa. Até dar o ponto. Esse é o ponto da nossa massa, até não estiver grudando mais nas mãos, tá? E ao todo, eu usei, gente, quatro xícaras de 240 ml de farinha de trigo. Então, agora, a gente vai enrolar as nossas rosquinhas. Olha como que fica a massa. Bem fácil mesmo de modelar, né? Então, agora, eu vou pegar um prato com açúcar. Vou acrescentar um pouquinho de canela. Eu vou passar as nossas rosquinhas nessa mistura, antes de assar. Vou pegar um pedacinho da massa. Vou enrolar. O tamanho e a espessura vai do gosto de cada um. Que vai dar duas rosquinhas. Enrolei. Assim que eu vou fazer as minhas. Vou dar uma enroladinha, ó. E vou passar na açúcar e canela. E vou colocar em uma forma com papel manteiga. Já pode pré-aquecer o seu forno a 180 graus. Olha, gente. Como que fica? Fácil e bonitinhas, né? E, novamente, vou passar na açúcar e canela. Gente, tem dia que a língua da gente tá presa, né? E assim, eu vou fazer com todas. Rendem bastante rosquinhas. E agora é só levar para assar por uns 15 a 20 minutos, dependendo do forno de cada um. E para você ter também essa receita 100% gluten-free, é só você trocar a farinha de trigo por farinha de arroz ou qualquer outra farinha gluten-free. E aí, nossas rosquinhas ficaram prontas e, olha, gente, olha o tanto de rosquinha que dão. Dá um torno de 40 rosquinhas. Então, é uma receita super econômica. E o cheiro, o cheiro que tá aqui, gente, e agora é aquela hora que só eu posso fazer enquanto você não faz, que é provar essa delícia. E será que tá bom? Será que tá bom? Gente, hum... Gente, olha isso. Olha isso. Olha que linda aquela cheira. E fiz também ela redondinha para você ver, né? Então, agora, vamos lá? Vamos experimentar? Será que tá bom? Hum... 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 Gente... Hum... 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 Não tá bom, não. Não tá bom, não. Tá muito bom, muito bom! Hum... Hum... Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Tchau.